Eu Quero Adorar 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 Antes da dor Eu Quero Adorar 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 Do meu lado Tenho o que fazer E sim aumentar Tenho necessidade E não posso esconder-me Eu confiar Eu sei ninguém confiar Nestas mãos do Senhor Deixo tudo na tua mão Tenho Deus que terá um sentido Que vale sobre o Senhor Que lindo é meu Senhor Tenho Deus que terá um sentido Que vale sobre o Senhor Que lindo é meu Senhor Eu quero adorar A Cristo eu quero adorar A Cristo eu quero adorar O que é desquisto Tenho que adorar Que às vezes estou caindo Me desalimou E me louco derrotado Eu tenho o palco Senhor Outra vez estou caindo Eu quero adorar Ver o meu Senhor Me diz Eu não te deixo sozinho Eu quero adorar Eu quero adorar Viver o Senhor Quando eu adorar Me desalimou E me desalimou Que estás aí cercado Não te esqueças que Jesus Está sempre do teu lado Tenho um desquete ao sentido Que vale o seu pedido Que linda é meu salão Eu tenho um desquete ao sentido Que vale o seu pedido Que linda é meu salão Eu quero adorar A Cristo eu quero adorar A Cristo eu quero adorar O que é de ti e de ti Eu quero adorar A Cristo eu quero te adorar A ti, Jesus, quero adorar O que é de Cristo Eu quero adorar A Cristo eu quero adorar A ti, Jesus, quero adorar O que é de Cristo Eu quero adorar A Cristo eu quero adorar Eu quero adorar